O casamento é uma das coisas mais importantes na vida das pessoas Você pode não levar o negócio muito a sério, mas é Quando você conheceu uma pessoa, tá há muito tempo com ela e tá prestes a casar com essa pessoa Que você sente que, caramba, véi, eu tô virando adulto Eu tô virando uma pessoa diferente Eu não sou mais aquela criançona do passado, agora eu tô evoluindo Eu sou tipo um pokémon, eu virei um pokémon agora Agora imagina só, cara, você ser desmioladão da cabeça Não conseguir achar uma pessoa ao longo da tua vida Tá apavorado pra casar com qualquer pessoa que aparece na tua frente E ter 90 dias pra fazer isso, não isso Isso, é enfiar o anel nesse dedo aqui, entendeu? O quão desesperado precisa dar uma pessoa pra conhecer outra pessoa em 90 dias pra se casar com ela? Não existe isso, cara Você não vai conhecer completamente uma pessoa em 90 dias da tua vida Vai levar mais ou menos aí uns 3, 4 anos pra você conhecer a pessoa completamente mesmo Mas 90 dias, meu irmão, você não sabe da vida da pessoa Você encontra a pessoa mais esquisita do mundo e já vai em boca Meu Deus, tá parecendo um casamento antigo, cara Casalzinho lá com... quer dizer, casalzinho não, né? Era um homem de 45 anos de idade que conhecia uma novinha de 16, 17 Os pais iam lá e descobriam, obrigavam os dois a casar Eles tinham aquela arranca de fio E... e por incrível que pareça o relacionamento deles durava, cara Meu vô morreu junto com a minha avó A minha avó foi lá e arrumou outro O outro morreu também Quem será o próximo candidato? Se for pra casar, a primeira coisa que você deve comprar é água com um pouquinho de água pra vocês, viu? Não ficar pegando água na casa de mãe Esse doidão aí mesmo tá tão desesperado pra casar Que pegou a primeira mulher que falou um oi pra ele Sem saber como é que era a vida da mulher, sem saber o que que ela é Então vocês ficaram separados por seis meses O que fez nesses seis meses, Ed? Quantas mulheres você namorou? Você tava tão desesperado que tentava sair com qualquer criatura que usasse saia Eu não fiquei com nenhuma mulher física ou emocionalmente Vamos colocar dessa forma Tá, então ele entrou no site ornográfico aí Tocou uma bronha, é isso? Tô, tô descaiado Eu acho que os dois têm muito medo de ficar sozinhos Dá pra perceber que é um lance de codependência A diferença de idade é muito grande Olha, eu concordo É, eu ando com os dois assim, realmente, né, cara? Ele é tão velho que não tem nem pescoço aí pra você ver Quanto tempo depois que vocês voltaram, você fez o pedido? Dois dias Dois dias? Ai, meu Deus Nossa, que loucura Por que que eles ficam tão impressionados com um bagulho desse, né? Sendo que o nome do programa é 90 dias pra casar Aí o cara tá tão encaiado na vida que pede amanhã em casamento em dois dias Aí o povo, nossa, meu Deus do céu Nossa, uma coceira no peito, velho Sendo que esse resto do povo aí teve que se casar em 60, 70 dias, não sei Por que que vocês ficaram noivos tão rápido depois de tantas reviravoltas? Quer saber? As pessoas mudam e as pessoas também pedem ajuda Vocês estão totalmente desiludidos com o amor E se jogam rápido demais nos relacionamentos Ficar noiva depois de dois dias de conversas Depois de literalmente Ela tentou cancelar o Ed na internet Ela tava brava Todo mundo pode dizer Ela dizia de ficar brava Cadê o marido da mulher que tá mais reclamando aqui, por favor? Parece que ela tá sozinha no bagulho, pô Parece que ela que é apresentadora do bagulho Ele também me atacou de várias maneiras Tá bom, eu sei que quem foi magoado ataca outras pessoas, mas É, ninguém é perfeito Então, Liz Hoje você não se arrepende de ter voltado? Não, ele tá completamente diferente comigo Nós raramente brigamos Nós protegemos um ao outro Nós nos livramos das pessoas tóxicas Eu acho que ele tá fazendo meio que um códigozinho ali com ela ali, ó Que é uma coçadinha na perna, né? Fala isso aí, se eu não falar isso aí, minha amiga Vai ficar sem pescoço igual eu! Outra coisa é que a mãe dele não mora mais com a gente Nossa, mas Malucos, deve ter uns 45 anos de idade, mais ou menos Pra tá morando com a mãe ainda E agora, nós temos privacidade Uau, ok Você nem imagina como eu me identifico com a situação de vocês Eu estava lá atrás vendo o programa e pensei É a nossa... Somos nós Se eu quiser brigar com o meu parceiro, eu posso brigar E não preciso da opinião de mais ninguém Isso Esse aí é aquele típico casal que tipo Fala o problema deles pra todo mundo que eles conhecem Mas aí ninguém pode falar nada Se você for dar a tua opinião, fala Não, cara, ó Eu acho que vocês deviam fazer A pessoa não gosta Mas ela fala o problema delas pra vocês, não é mesmo? Ela gosta de reclamar contigo, mas não quer saber a tua opinião Essa pessoa só quer reclamar É por isso que dar opinião pros outros é igual Um Guardar o teu quietinho, entendeu? Não ficar mostrando pros outros não Deixa os outros se lascar Porque dá conselho pras pessoas A pior porcaria que você possa imaginar Você só gasta salinha, você só gasta voz Você só perde teu tempo Porque a pessoa vai fazer aquilo que ela quer fazer Ninguém vai seguir teus conselhos Pronto, falei Eu não preciso de ninguém tendo xilique Eu não preciso Eu quero ter privacidade com o meu parceiro Então guarda a tua privacidade pra vocês dois, diacho Pra que ir pra um programa de televisão Eu quero ter privacidade com o meu parceiro Não tanquei Eu cuido da minha mãe há 39 anos Sempre que a minha mãe precisou, eu ajudei E a propósito, ela sempre me ajudou também Ela ajudou a criar minha filha Nós temos um relacionamento muito especial Mas quer saber? Quando eu decidi que eu queria casar com a Liz Eu quero a minha vida Eu quero a minha família Eu quero a minha casa É, cara Essa é a vida do ser humano, meu irmão O cara cuidava da mãe dele Pô, tranquilo, né, meu? A mãe dele deve ser idosaça Aquelas idosas assim Que pegam arma e metem bala em qualquer um Que ouse entrar na casa dela Não é porque você vai casar Que você vai abandonar tua mãe e teu pai Você falou, mãe A Liz vem morar aqui Então você precisa ir embora? Não, não, não Ela já estava se preparando pra se mudar Pelo que eu tanquei aqui No caso a mãe do cara ia sair de mudança E eles iam ficar na casa Tá meio mal contado esse bagulho aí, né? Mas se a veia ia mudar de casa Então ela ia ficar sozinha? Tipo, era esse o intuito dela? Sei lá Será que a Liz fez a mãe do Big Ed De se mudar pra ter a casa só pra eles? Nossa, eles é muito diferente de idade um do outro Apesar que eu conheço muito casal assim, viu? E todos esses casal combinam, sabe? Combine muito ainda Eu acho que um relacionamento pra dar certo Acho que os dois precisam ter uma certa idade de diferença Assim Peraí que eu nem tô raciocinando o que eu tô falando agora Eu não manjo desse programa aí não Mas quem que é aquela veia lá Que ficou indo de lado assim Pros dois assim, ó Será que é a ex do Big Ed, mano? Os dois daria certinho com o outro, eu acho Parece que ela que é ele, né? Com jeito que eu tô olhando pra ela Isso foi a mãe do cara, mano, credo Agora você imagina uma brasileira Encrenqueira, barraqueira Indo pra um programa dos Estados Unidos só pra dar trabalho Que ridículo A Larissa acha que você copiou a postagem dela no Instagram Que ridículo é pagar pra ter uma loiva de 16 anos É, que mentira, é uma mentira Parar os feitos dela Eu posso falar? Ninguém liga pra você Pagar pelo carro dela, pela faculdade, pelo apartamento Que furdunça é esse? Ô, 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 que isso? Oi, gente Meu Deus Por que que briga que envolve muita pessoa? É sempre uma porcaria Mesmo que se for uma discussão Você não sabe quem que você é, olha Precisa voltar o vídeo tudo de novo Pra você ver Quem é a pessoa que começou a treta E sei lá Que é uma briga por causa de Instagram, cara Oxi Depois o povo fala que a tecnologia Tá unindo as pessoas, né? Unindo Gente, ok Ok, vou falar um momento, um momento Fernanda? Bom, a Larissa Se eu puder falar Se eles tiverem o respeito de me deixar falar Eu tenho certeza que a brasileira é essa tal de Fernanda, né? Tanto pelo nome, quanto pelo jeitinho A gente conhece um brasileiro Ai, eu não tinha respeito Ok, Larissa Ela tem inveja de mim É brasileira mesmo Na cabeça de todo brasileiro Sempre que alguma pessoa olha a torta pra você É inveja Ok, por que? Inveja Olha pra esse negócio Deixa ela falar O cara não aguenta mais Por que? Inveja de que? Olha pro seu cabelo Inveja Ok, esse cabelo da Fernanda é bonito, pô Eu tô achando que essa aí que falou do cabelo oleoso da outra Também é brasileira, viu? Porque tem que tacar cabelo no meio, né? Tô cabelo tão oleoso demais Tô cabelo tá pegando fogo Tô cabelo tá sujo de barro Você passou shampoo de baba de boi Inveja de que? Deixa ela falar Deixa ela falar, por favor Olha pro seu cabelo Deixa ela falar, gente Deixa ela falar Calma 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 Uma brasileira não agiria dessa forma igual a Fernanda, tá? A Fernanda passou muito tempo nos Estados Unidos, viu? Pra tá agindo dessa forma Fala Pessoal 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 Ixi Calma Que povo insuportável Nossa Ninguém quer saber Não tá tudo bem Ô, pega um oitão Mete um tiro pra cima aí pra você ver Pra você ver se o povo não fica quieto, filho É só fazer isso Calma Para de água Esse suelo aí é muito birrento Mano, eu não tô entendendo porcaria nenhuma Você não tem moral nenhuma pra falar sobre mim Eu sei que você é falsa Eu vou embora daqui Aliás, queirosa Você devia voltar pro Brasil Pedico Gente, aqui pro Brasil é mais estreta ainda, véi Vocês dois são uma piada Essa vaca doida vai me atacar Já é demais Que inferno Não vejo a hora de acenar enquanto eles colocarem ela no avião pro Brasil Que diabo de me desmova Nem assim os gringos suportam os brasileiros, véi Não importa onde o brasileiro chega Eles incomodam O gringo eu acho engraçado pra caramba Falei Larissa Tem uma Fernanda e uma Larissa Coach Larissa Eu não li o bagulho, mano Eu tô tipo essa Natasha aqui, ó As duas é brasileira mesmo, véi Eu acho que o criador desse programa conhece um pouco da cultura do Brasil, véi De saber que os brasileiros é tudo barraqueiro mesmo E chamar esse povo pro programa Porque ele sabe que vai ter treta Eu não sabia que a outra chamava Larissa Então é duas brasileiras Tretando no programa de gringo E só as duas brasileiras, véi Ó, esse americano aqui Não tem certeza se ele quer casar com a brasileira, né Eu só dou um recadinho pra você, viu, fi É casar e ter treta o dia inteiro na tua vida, meu irmão Ih, mas já se apaixonou nela? Lá, esse beijinho aí, essa corzinha aí É de americano apaixonado mesmo Querida, a gente já vai, tá bom? Beleza Eu não acredito que ele saiu com os amigos e me deixou sozinha Só fica com o cameraman aí, ó Ele é o único que tá com você Mas você tá bebendo e comendo por conta dele Que mal tem Não queria que ele fosse, mas ele foi mesmo assim Então, eu tô muito, muito triste Pô, mas o que esse cara vai catar, mulher? Não sei, se posso me casar com ele assim Ai Bom, a gente vai ter que pedir outra rodada Ixi, vai pedir uma rodada Eles vão trazer logo umas quatro frutas aí, né A Cássia disse que se a gente fosse fazer uma despedida de solteiro Era pra fazermos juntos Ai, piorou então o negócio Uma despedida de solteiro entre uma cambada de homem O que vai rolar no final dessa despedida? É, eu assisti esse bebê na Cássia Oh, vamos nessa Por acaso isso é um coquetel de frutinha? E eu não curto muito a ideia de fazermos isso juntos Por causa da tradição E eu posso querer conversar com os meus amigos antes de me casar Eu não sei se é por causa da dublagem, cara Mas eu acho muito pai assim Ver um tanto de americanos juntos Conversando entre amigos Não sei se eles pensam a mesma coisa da gente Tipo, parece que eles estão ali não querendo, entendeu? Moto E vai ser uma conversa particular É, vai ser uma conversa particular, né Vai falar sobre Como sacar o pino Do coquilho traseiro do guindaste Zulaino Você vai se casar daqui a 15 horas O que que tá passando na sua cabeça? Eu estou cagando de medo Como deveria estar Ela é uma pessoa muito emotiva Eu não sei se... Se ela vai explodir comigo Com certeza, cara Com certeza Você vai se casar Se comprometer com alguém amanhã Você percebe Que casar com ela é a parte fácil? O difícil é conviver Eu a amo Tem que colocá-la em primeiro lugar Você e ela vão se tornar um só Você precisa lembrar De que ela deixou a família Os amigos lá no Brasil E ela só tem você O cara colocou até a mãozinha do rosto Assim, ó Ah, eles é sincero, mano Então, como você se sente Tendo deixado ela? Eu achei que ia ficar legal Mas eu, sinceramente Não tô me sentindo muito bem É, eles são assim Na frente das câmeras, né Porque vai que com as câmeras desligadas Assim, você vai pra um bordelzão lá, né Vai, cara Pega a última da tua vida aí, vai Um conselho bem simples Não f*** Pra que que eu vou casar então, cara? Explica pra mim por que que eu vou me casar então Só um minuto, pessoal Me dê um minuto Cássia, sou eu Quer saber? Eu saí por umas horas E me senti culpado o tempo todo E eu a amo E é isso que importa Se vocês não se importam Eu vou me mandar daqui, tá bom? Valeu, pessoal Obrigado Espero que ela me perdoe Uau Esse vídeo teve um final feliz Se liga que prova de amor Que o Josuário fez por mim É a prova de amor mais idiota, Josuário Vai estudar, moleque Quase me deixou louco na live do Pra Nalonguinhas, né